Eres do MP4, Cadarinha Pereira. Mais que perfeito. Gosto da vida, tenho pressa de viver, mas contigo tudo seria bem melhor. Gosto da vida, tenho pressa de viver, mas contigo tudo seria bem melhor. Gosto da lua e do verde e azul do mar, sei que a chuva nunca vem para picar, mas contigo tudo seria bem melhor. Gosto da vida, tenho pressa de viver, mas contigo tudo seria bem melhor. Eres do MP4, Cadarinha Pereira. Gosto da vida, tenho pressa de viver, mas contigo tudo seria bem melhor. Gosto da vida, tenho pressa de viver, mas contigo tudo seria bem melhor. Gosto da vida, tenho pressa de viver, mas contigo tudo seria bem melhor. Gosto da vida, tenho pressa de viver, mas contigo tudo seria bem melhor. Gosto da vida, tenho pressa de viver, mas contigo tudo seria bem melhor. É, eu acho que a música e a dança, já que falaste na dança, é onde eu me posso expressar mais. Eu sou embrunhada um bocadinho, mas chego ao parque e não tenho vergonha de nada e isso faz-me sentir bem. É isso que tu me gostas de fazer. É a delina, mesmo. É porque eu friozinho na barriga. Ah, sempre. E é bom ir. Mas percebes assim um... Sim, tudo. É onde eu quero estar e é onde eu vou permanecer. Nós temos um pedido ousado para ti. És embrunhada, mas com isto tem a ver com a música, o espírito te canta assim um bocadinho à capela só para ir depois de fazer. Ela vai ouvir-te cantar A Moment Like This. Então eu queria que te cantasse um bocadinho para ela. Ok. Pode ser? A Moment Like This. E se passarmos neste mundo é preciso ser psicologicamente forte. Normalmente quem sai do concurso como o que tu saíste tem um pico de fama e depois desaparece. Normalmente é isso que acontece e, felizmente, acho que até já se perderam alguns valores por causa dessa maneira de ver as pessoas que saem desses concursos. Como é que tu achas que conseguiste dar a volta por cima? Participaste logo numa grande produção, o iSchool Music é um espetáculo e agora tens um álbum. Como é que... Eu acho que é fundamental depois termos, como eu disse, sermos fortes psicologicamente para aguentarmos isso. Porque, no entanto, estamos no auge como podemos estar amanhã lá em baixo. E lutar. Eu saí do programa e avisaram-me do casting do iSchool Musical. Eu pensei e acho que as pessoas têm a correr atrás e há muitas pessoas que acham que as pessoas é que vão lutar com elas por terem participado num programa de televisão. Isso não é tudo. Quais os teus ídolos? Quais os teus ídolos?